Salve, salve amiguinhos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Procador Oficial hoje quarta-feira que eu estou gravando esse vídeo de volta à escola, de volta ao modelo híbrido e toda quarta-feira nós falamos sobre assuntos relacionados à educação musical no ambiente escolar. Então se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas educadores. Hoje eu quero falar sobre a prática do instrumento musical no ambiente coletivo, que é esse ambiente de escola. Como desenvolver a prática de um instrumento musical numa aula em grupo, numa aula para uma sala de 10, 12, 15, 20, 30 alunos. Normalmente utilizamos a flauta doce no ensino fundamental. E como a gente deve trabalhar esse instrumento ou algum outro instrumento que você escolha utilizar, como o xilofone, de repente o ukulele também, no ambiente coletivo. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que uma sala de aula é um ambiente heterogêneo. Ou seja, a gente vai encontrar crianças com perfis diferentes. Imagina uma sala com 15, 20, 30 alunos. Cada criança tem um universo. Pode ser que dentro dessa sala você tenha ali crianças que já fazem aulas de música, aulas particulares ou aulas em escola especializada. Ou seja, essas crianças vão ter um desenvolvimento muito mais rápido daquilo que você passar. Muito do conteúdo, às vezes, que você está passando, a criança já sabe, já conhece. E nesse mesmo ambiente você vai ter aquelas crianças que nunca estudaram música, nunca tiveram contato com o instrumento, que o instrumento é novidade. Aquela criança que só vai ter contato com o instrumento na sua aula uma vez por semana. E você vai ter que desenvolver um conteúdo no ambiente coletivo. E esse eu acho que é um dos grandes desafios de trabalhar com o instrumento musical na escola, dentro do contexto de sala de aula, dentro do contexto pedagógico. Porque você, professor, vai ter que desenvolver um conteúdo que você consiga trazer aquela criança que não tem contato nenhum com a música para o ambiente musical, de modo que você tem que preparar algo que aquela criança que já estuda música fora do ambiente da escola, ela continue se desenvolvendo, ela não fique ali só parada assistindo a aula. Então, esse é um grande desafio. O que eu observo, às vezes algumas escolas que eu cheguei já com um conteúdo sendo trabalhado por algum outro professor, o que eu observo? Muitas vezes os professores escolhem dois caminhos. O primeiro é abraçar aquele aluno que já tem contato com a música ou que já tem mais facilidade e passar um monte de conteúdo de modo que aquele aluno vai se desenvolver e vai ser uma referência para a sala e os demais vão ficar para trás. Às vezes é um ou dois alunos com essa característica. E outra coisa que eu já vi também é alguns professores que ficam ali sempre nos fundamentos, o que é muito importante, mas acabam não trazendo algo novo para aqueles que já têm facilidade, ou seja, aqueles acabam se desinteressando pela aula. Que desafio, né pessoal? Que desafio esse ambiente heterogêneo. Então, o que eu sugiro, pessoal? A gente pensar a sala de aula como um ambiente coletivo. É importante você identificar quais são as dificuldades e facilidades de cada aluno da sua sala. Então, você precisa trabalhar um material onde os alunos que têm dificuldade possam ser assistidos. E o que eu faço hoje em dia? Eu trabalho com o conceito de sala de aula invertida. O que é o preparo, além das aulas, muito material em vídeo para que aqueles alunos que têm dificuldade, de repente, de afinar as primeiras notinhas na flauta, eles possam ter acesso a vídeos meu, professor, ensinando o passo a passo, a posição dos dedos, para que eles possam fazer revisão em casa e não ter conteúdo apenas na sala de aula. E tento trazer sempre alguma coisa nova. Para que? Para motivar aquele aluno que já tem um conhecimento prévio musical. Então, a gente dá uma assistência para os que têm dificuldade, mandando conteúdo em vídeo e tenta trazer sempre alguma coisa nova na sala de aula. E esse modelo online, o Google Meet, o Google Classroom, ele nos ajuda muito nesse sentido. Porque você pode colocar um vídeo no mural ou enviar um vídeo diretamente para o seu aluno. Então, muitos dos vídeos que eu uso no meu canal, aqui no YouTube, que eu ensino flauta, são vídeos que eu preparo realmente para os alunos que, de repente, estão com dificuldades para eles estudarem durante a semana. Claro, um público maior acaba sendo beneficiado por receber o conteúdo aqui no meu canal. Então, de repente, você, professor, que não tem essa desenvoltura para gravar vídeo, para preparar alguma coisa extra para o seu aluno, você pode até vir no meu canal, vai lá na playlist Flauta Doce e tem uma série de vídeos ali, desde os fundamentos, do básico, até algumas musiquinhas já para os alunos que já sabem tocar um pouquinho. Você pode usar esse material como material de apoio para o seu aluno que tem mais dificuldade e, assim, seguir desenvolvendo a sala inteira. Ou seja, trazer coisas novas nas aulas para aqueles que já têm facilidade. Legal, pessoal? Então, não deixe de trazer coisas novas, não deixe de fazer revisão, utiliza esse conceito de sala de aula invertida, envie vídeos materiais, pode ser do meu canal, ou você mesmo, professor, pode gravar para aqueles que têm mais dificuldades, sempre estimulando, através de mensagens, através de palavras de afirmação, esses alunos para se desenvolverem. E aqueles alunos que vão muito rápido, muito além da sala, eles sempre vão ter a oportunidade na sua aula de revisar o conteúdo. Então, eles vão estar aprendendo coisas novas, mas você precisa estimular eles a revisar os conteúdos, porque a gente sabe a importância do fundamento. Um craque do futebol, ele vai continuar treinando o chute, o pênalti, o chute de falta, mesmo ele sendo um craque. Por mais que um jogador sempre acerte o pênalti, e ele, às vezes, vai errar, ele está sempre treinando o pênalti, ele não deixa de treinar cobrança de pênalti. E a mesma coisa na música. Por mais que o seu aluno já toque, ele sempre vai ter que treinar as escalas, seja ascendente, descendente, a escala maior, a escala menor, enfim. Então, essa revisão você precisa conscientizar, e aí, através de conversa, diálogo, aquele aluno que tem mais facilidade, o quanto é importante esse processo de revisitar os fundamentos. Então, o aluno que tem facilidade, revisita os fundamentos, e o aluno que tem dificuldade, pode ter um acesso ao material extra que você, professor, pode enviar através da sala de aula invertida, utilizando vídeos disponíveis na internet, como no meu canal, ou vídeos preparados por você, por você mesmo, professor, que pode trazer ainda uma coisa mais particular, mais interpessoal, que pode estimular ainda mais. Se você gravar o seu próprio vídeo, isso vai estimular ainda mais o seu aluno a estar estudando em casa, porque ele vai estar vendo um vídeo do professor dele. Olha aí que legal, né? E você pode enviar. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Não deixe de ter um olhar específico para os seus alunos. A sala de aula é um ambiente heterogêneo, mas cada aluno é o único, né? Então, você precisa ter um olhar individualizado, pensando sempre no desenvolvimento coletivo. Isso é um grande desafio. Se você quer saber mais sobre esse assunto, deixe aí nos comentários. Procadu, publica mais sobre isso, sobre a prática do instrumento no ambiente coletivo. Eu faço questão de estar sempre trazendo aqui nas quartas-feiras reflexões no meu canal. E não deixe de visitar minhas outras playlists, né? Tem Dica do Pro, tem também a playlist sobre educação musical para o ensino fundamental, para a educação infantil. Então, tem muita coisa legal aqui no canal. Esse, nas quartas-feiras, é um vídeo que eu trago sem edição, gravo de celular mesmo. Então, é um vídeo sem pausas, direto e reto, um papo com você, professor. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.